Olá, sou o Marinette. Estamos hoje na nova atualização de aniversário do PKX Dream. Eu tô nessa casa, por enquanto eu tô com a casa de Pets. Por quê? Porque eu não dei uma olhada em tudo ainda. Só consegui ver ontem de noite, não dava tempo de nada. O que eu sei é que a gente tem que procurar 8 caixas secretas. E eu não lembro onde estão 3, mas eu vou mostrar para vocês 5 nesse vídeo. Então, vamos partir para o robôzão. Assim que você entra aqui na ilha do robôzão, vai ter uma caixa secreta bem aqui. Em alguma dessas laterais do globo, galera. Não lembro qual, porque eu já peguei. Daí, o outro lugar que tem caixa secreta. Você vem aqui no robôzão. Olha que lindo o robôzão. Tem 2 caixas de robôzão. Daí, tá vendo que tem o Fashion Start de novo que tem saído? Você entra aqui e espera os 10 segundinhos. Do que tem a saída da Crazy Run? Não, da... 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 Crash Run! Aí, quando você começa o Fashion Start, você espera... 15 segundinhos. Aí, quando começar, tem uma caixa secreta bem aqui. Não. Ah, é aqui, aqui. Você vê? Aqui, bem aqui, tem uma caixa secreta. E agora, eu vou sair. Porque não é isso que eu quero. Eu não vim aqui pra... Não gravar esse vídeo pra jogar, então. Daí, depois que você sair... Gente, essas foram as únicas caixas que eu já peguei. As outras, eu vou pegar mostrando. Você pega um avião. Se você não tem o avião, você pega a armadura do Super Pullo. Que é essa armadura aqui, gente. Se você não tem ela, você compra um Power Up. Ou, se você já tem na mochila, pega na mochila. Como eu tenho um avião, eu vou usar o avião. E você tem que se equilibrar na língua do robôzão quando está esticada. Aqui. Não. Peguei na hora. Não. Eu vim com o seu veículo. Eu vim com o veículo. Tá, mas... Isso. Vamos tentar de novo. Eu tenho que se equilibrar na língua do robôzão quando ela está esticada. Peguei! Um bolo! Gente, a outra caixa. Eu peguei quatro. Não, três. A outra caixa. Onde é que está? Você precisa do avião de novo. Onde é que está o avião? Está ali. Vem, aviãozinho. E assim, eu vou ir aqui para o outro lado. E aí, quando ele estiver vindo por aqui... Vem, vem, vem aqui. Gente, olha ali a torre. Cadê o avião? Cadê o avião? Está na sua auto. Não é? Mas a estratégia não foi boa. Foi boa. Gente, eu vou logo mostrar a outra caixa. Porque essa do avião está muito difícil de conseguir. A outra caixa é essa. Você sobe aqui na torre. Aí, você sobe aqui no último andar. Aí, você fica dentro do bolo, galera. Isso é muito legal. Daí, está aqui. Três gemas. Uou! Eu tenho dinheiro para enviar um presente para a minha mãe. Eu vou enviar. Que ela me deu um ano. Lola. A lolinha. Pronto. Foi para a minha mãe. E agora, que foi para a minha mãe. Vamos tentar pegar o avião de cachorro. Eu vou lá para a ilha do robozão. O avião está indo para lá. Então, quando ele estiver aqui, eu pego. Nossa. Estou acima do meu gato. Um ponto gato. Vem, amigurinho. Vem que eu quero tanto essa caixa. Ih, não. Quase, galera. Acredito que você não vai conseguir pegar. Mas, enfim, é que a caixa está ali. Opa. Meu. Muito difícil. O avião tem que estar ali. Então, eu vou lá para a ilha do robozão. E vou acertar de novo. O avião está vindo. Vou fazer a volta pela ilha que nem o avião faz. Só que, como ele vai para o lado contrário. Lá vem. Pegar, vou pegar. Pegar. Desce. Sobe. Ah, a gente não vai conseguir. Bom, gente. Eu vou tentar isso no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.